É hora de refletir e discutir o respeito às regras de trânsito. A Semana Nacional de Trânsito, aberta nesta sexta-feira, tem como objetivo levar informações a maior número de pessoas possível sobre a importância da prática diária de respeito às leis de trânsito. Respeitar o sinal vermelho, atravessar na faixa de pedestres. Regras simples que nem sempre são obedecidas. Se o cidadão se afasta quando vê uma placa de perigo ou de alta tensão, por que não segue as leis de trânsito? Quando tem carro, eu vou para a faixa. Quando não tem, eu atravesso em qualquer lugar. Mas hoje também o trânsito está mais tranquilo. Aí dá para atravessar com segurança. Você se sente seguro fazendo isso? Hoje sim. Pelo trânsito, sim. Dia de semana você fazia isso também? É fácil. Não vou mentir, né? É fácil. A campanha deste ano quer conscientizar todos os que fazem parte do trânsito. Motoristas, ciclistas, pedestres, de que as leis devem ser respeitadas, mesmo quando não há fiscalização. Você respeita? Como pedestre, não. Não respeito, não. Como motorista? Aí sim. O objetivo do Ministério das Cidades com a campanha é ajudar a reduzir o número de mortes no trânsito. No Brasil, são 18 mortes para cada 100 mil habitantes. Três vezes mais do que a média dos países desenvolvidos.